Bom, para o grupo das pessoas que tem mais de dois gatos ou que o gato tem acesso à rua, já é o grupo de alto risco. O que a pessoa deve fazer? A pessoa deve proteger esse gato com mais antígenos, contra mais doenças, então o ideal é manter uma vacinação frequente, então anual, né? Contra as doenças mais, tanto as vacinas essenciais quanto as opcionais. Por quê? Porque aí ele vai ter maior risco de pegar essas doenças pelo contato com outros gatos. Então a gente mantém essa vacinação anual, de preferência com vacinas vivas e contra todas as doenças que a gente pode proteger, incluindo herpes, calicivírus, panleucopenia, clamidiose e leucemia felina. O pessoal não precisa ter medo de que o vírus está vivo. Não precisa ter medo. É que na verdade é um vírus vivo atenuado. É um vírus que ele vai somente estimular o sistema imunológico do gato sem conseguir causar doença, né? Então essa é uma imunidade sempre mais robusta, mais duradoura, mais importante, porque é uma simulação da doença. Porque existem vacinas com vírus mortos e essas vacinas, elas têm um potencial reduzido menor de estímulo do sistema imunológico, né? Então por isso que a gente tem que fazer essa diferenciação.